Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer Só vem de positividade aos bons que é de verdade Tá na luta do progresso sem regresso Já basta tanta falsidade, procuro felicidade Pra corretar eu tô distante de perreco 2021, tô tranquilinha, acabou com o sol pra relaxar Olha as palavras e gostante, corra o salu Acende na blanche a poupa, deixa ele ensolar, deixa ele ensolar Se eu alcancei, não precisei pisar E nessa rua não tem melhor que ninguém O foco é agir sem a família bem Agradecendo porque tem o resto, nós corre atrás O foco é agir sem a família bem Agradecendo porque tem o resto, corre atrás Eu vou correr atrás Maloqueiro sonhador Independente do caminho eu vou continuar Sou referência pros menores, um dia chega lá Um dia vai chegar o dia Acredita Sou maloqueiro sonhador e eu vou chegar lá Sou referência pros menores, um dia vai chegar o dia Um dia vai chegar o dia Acredita Sou maloqueiro sonhador e eu vou chegar lá Sou referência pros menores, um dia vai chegar o dia O dia vai chegar o dia E tem o mateuzinho no som E tem o mateuzinho no som E tem o mateuzinho no som Só vem de positividade Aos bons que é de verdade Tá na luta do progresso sem regresso Já basta tanta falsidade Procuro felicidade Papo reto eu tô distante de perreco 2021 Tô tranquilinha Acabou com o sol pra relaxar Olha as palavras e gostante com a unha O salô Acende na blanche a ponta Deixa ele ensolar Deixa ele ensolar Se eu alcancei não precisei pisar E nessa rua não tem melhor que ninguém O foco é agir sem A família bem Agradecendo porque tem o resto Nós corre atrás O foco é agir sem A família bem Agradecendo porque tem o resto Corra atrás Eu vou correr atrás Maloqueiro sonhador Independente do caminho Eu vou continuar Sou referência pros menor De um dia chegar lá Um dia vai chegar o dia Acredita Sou maloqueiro sonhador E eu vou chegar lá Sou referência pros menor Um dia vai chegar o dia Um dia vai chegar o dia Maloqueiro sonhador Maloqueiro sonhador Independente do caminho Eu vou continuar Sou referência pros menor De um dia chegar o dia Um dia vai chegar o dia Acredita Sou maloqueiro sonhador E eu vou chegar lá Sou referência pros menor Um dia vai chegar o dia Um dia vai chegar o dia E se bateu rio 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 r Amém.